Olá pessoal, nesse tutorial de hoje eu vou mostrar como baixar o software de screencast gratuito TechSmith DING. Então eu vim aqui no Google, digitei DING, ele me forneceu o site do software da empresa TechSmith. Vou clicar ali, já caio direto na página de download da versão gratuita do software, que a única limitação é que os vídeos gravados tem no máximo 5 minutos. Escolho a versão Windows para download. Aqui ele informa onde vai aparecer o download se você estiver utilizando o navegador Chrome, onde vai aparecer o download se o navegador for Internet Explorer, e se o navegador for Firefox, Mozilla Firefox vai aparecer aqui em cima. Eu já baixei o software previamente, e eu vou instalá-lo dando dois cliques no instalador do programa, que já tinha sido baixado antes. O processo de instalação é bastante simples. Você aceita as condições de instalação, o botão de instalação daí ele fica ativo, você clica no botão install e ele vai fazer todo o processo de instalação praticamente automaticamente. O que você tem que prestar atenção é que o Jing tem uma vantagem, que ele tem um repositório para os seus screencasts e screenshots, porque ele também permite fazer capturas de tela e colocar anotações. Quando você faz um screencast com o TechSmith Jing, você pode automaticamente, assim que termina de fazer o screencast, desistir a nuvem. E isso traz algumas vantagens, porque você pode colocar o seu screencast, incorporar em uma postagem de um... Então, se você está usando o TechSmith Jing para ensinar alguma coisa, algum uso de um software, ou até mesmo uma videoaula, fica bastante prático armazenar lá na nuvem, né? Então, você tem que ter um e-mail válido para poder fazer isso. A minha instalação aqui terminou. Eu vou dar finish. E vamos ver o que ele vai me sugerir, o que ele vai exigir de mim. Acho que no momento não está exigindo nada. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a minha conta do site do TechSmith Jing. E aqui eu já tenho vários screencasts que eu venho fazendo ao longo dos anos para palestras, para aulas, para oficinas de capacitação. Então, aqui eu tenho alguns screencasts prontos. E eu posso criar pastas, por exemplo, eu tenho a pasta aqui de uma disciplina que eu já dei para um mestrado profissional de ensino de física e matemática. Os screencasts que eu usei com esses alunos. Eu tenho tutoriais do NetLogo, que é um software de programação, linguagem de programação educacional. Eu tenho de um outro software de screencast, o Wink. Eu ensino a utilizar o Wink. Então, eu tenho aqui gravado na nuvem, né, no screencast.com. Eu tenho alguns tutoriais utilizando o Wink. Tem aqui uma capacitação para criação de blogs e postagem nos blogs, né, com o Blogspot. Eu tenho todos os screencasts aqui. Então, estão gravados na nuvem. E tudo que eu preciso ter é um e-mail válido para poder fazer isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que eu tenha explicado o básico da instalação do TechSmith Dink. Obrigado. Obrigado. Obrigado.